E a polêmica com a possível redução de horários de atendimentos em duas unidades de saúde de Presidente Prudente será debatida na Câmara. Na sessão de ontem, os vereadores aprovaram o requerimento e uma audiência pública foi marcada para a próxima quarta-feira. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo com a gente da Câmara de Presidente Prudente. Nakato, bom dia para você. Qual o pedido da população? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha, a população, principalmente onde ficam as UBS, onde estão os PAs, que são os pronto-atendimentos, reclamam muito que serão prejudicadas por conta do corte no horário de atendimento. A proposta inicial da Prefeitura é que os horários de atendimento sejam somente das 5 da tarde às 10 da noite nos PAs, tanto da UBS, da Coab, na zona oeste, quanto do Jardim Santana, na zona leste. A Prefeitura hoje, perdão, o atendimento hoje, o horário, é das 7 da noite às 7 da manhã. E a Prefeitura informou que teria que fazer essa mudança no horário nas duas UBS, nos dois PAs, por conta de um remanejamento de pessoal para trabalhar na UPA da Zona Norte, que está programada para ser entregue, inaugurada no dia 26 de maio, conforme informou a Prefeitura. A Prefeitura informou também que ainda está fazendo um estudo, uma análise de toda essa mudança, mas é o seguinte, a Câmara já tinha se manifestado contra essa proposta da Prefeitura, recebeu diversas reivindicações da população. Na sessão de ontem, colheu um novo abaixo-assinado de pessoas contrárias a essa decisão e decidiu, por bem, fazer uma audiência pública marcada para a próxima quarta-feira para discutir novamente essa situação e cobrar do Executivo uma posição mais clara e uma agilidade numa resposta, inclusive. Mas a gente acabou, a nossa produção acabou de ser informada que o Executivo vai dar uma entrevista coletiva ainda hoje para falar sobre essas alterações. Então, a gente aguarda ainda o desfecho dessa história, mas a gente tem aí o posicionamento da Câmara, que é contrária a essa decisão da Prefeitura, porque diz o seguinte, mesmo com a abertura da UPA, da Zona Norte, no Imprudente ficarão duas UPAs, da Zona Sul e da Zona Norte, mesmo com a abertura da UPA, a Câmara quer que os atendimentos, os pronto-atendimentos das UBSs, tanto da Zona Oeste quanto da Zona Leste, sejam mantidos das sete da noite às sete da manhã. Jéssica.